Fala galera, eu sou Flávia Gameiro do canal Casal Geek, Aventuras e tal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu vim aqui falar pra vocês de um mangá que eu tô lendo. Aproveitar vou deixar a dica com vocês. É o Ajin, né? A capa... não, capa e contra capa. Que o mangá a gente lê invertido, né? É uma história bem legal. É uma história de um garoto, né? O Kei Nagai. Tem o Kei e o Kai. O Kei Nagai, ele é um aluno que ele quer fazer medicina. Então ele quer ser o melhor em tudo, né? E ele só pensa em estudar, estudar, estudar. E os amigos dele ficam sempre tirando o sarro dele, que ele nunca tem tempo pra nada. Tudo tá bom. E até um dia, a professora dele aborda esses assuntos, desses Ajin. Que eles apareceram, né? Há tipo, mais ou menos uns 17, 20 anos na África. Que são tipo super humanos, digamos assim. Eles não morrem, né? Você só consegue descobrir que esse ser humano é um Ajin, Ajin, se sofreu algum acidente. Se ele sofreu algum acidente, por exemplo, perdeu o braço, se regenera. Se ele for todo esmagado, ele se regenera. Tudo tipo uma mutação que eles sofrem, né? Que eles têm isso no DNA deles. E até então, tá tipo assim, uma briga de todos os países tentando achar esse primeiro Ajin. Porque eles ainda não conseguiram capturar ninguém pra fazer experimentos, pesquisas, essas coisas e tudo. E o que acontece? E ele tá sempre muito concentrado. Ele sempre fica, não, preciso fazer isso. Ele tem vários bilhetinhos pra ele ir vendo como que ele tem que responder as pessoas, tudo. Pra ele não parecer estranho. E um belo dia, ele voltando pra casa da escola, o que que acontece? Ele sofre um acidente e o caminhão, literalmente, passa por cima dele e estoura ele. E aí é onde as pessoas descobrem que ele é um Ajin. E aí começa a perseguição. Ele até fala pros amigos dele, ai, olha, vocês são meus amigos e tal. Só que assim, tem um boato que corre que quem capturar um Ajin vai ficar famoso, vai receber uma boa grana. Então assim, nesse primeiro mangá, o que que, eu tô lendo ele, né, ainda não terminei, já tô quase no finalmente. E o que que ele tá demonstrando? Ele tá numa fuga. E todo mundo, toda, cidade inteira, Japão, a cidade inteira, polícia, de todos os lugares, tudo atrás dele. E a única pessoa que ele tem como aliado é um amigo dele, o Kai, que é amigo dele do começo. Então, ele começa a dar uns flashbacks, flashbacks, e aí você consegue descobrir quem é esse tal de Kai. Olha, gente, o mangá é muito bom. Tem cenas fortes, né, tanto que é recomendado para maiores de 16 anos, né. Eu comprei na comics, acho que foi lançado agora no dia 16 de setembro, chegou por aqui. Eu comprei lá na comics, custa R$17,90. É muito, muito bom. Minha nota pra ele até agora é 8.5, né. E eu pretendo colecionar ele, porque parece ser muito bom. E quem tem uma dica, quem não tem interesse de ler mangá, que às vezes as pessoas não gostam, a Netflix tem o anime dele. Eu só não sei dizer pra vocês se é todo, né, eu não sei falar isso. Mas na Netflix tem o anime dele, e eu já andei vendo algumas partes, é muito bom. Mas eu prefiro o mangá, que assim, eu tenho mais tempo de ler do que às vezes ficar assistindo TV. Então fica aí a dica pra vocês. Ó, Ajin, número 1, muito bom, vale a pena. Quem gosta de mangá, isso aqui é uma boa dica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, gente.